Boa noite, estamos ao vivo aqui, mais uma live. Boa noite aí aos participantes aí, já já eu vou apresentar vocês aí para o nosso público. Estamos aqui mais uma live, sempre levando informações importantes, informações relevantes aí para vocês, sempre com temas para a gente refletir, para a gente pensar, temas aí que estão em discussão aí, ou que deveriam estar em discussão. Hoje nós vamos falar sobre políticas para a juventude, em especial o esporte amador em Guarulhos. A gente sabe que o esporte amador aqui em Guarulhos está praticamente abandonado, sobrevivem sozinhos, falta incentivo por parte das autoridades, não há uma política pública específica para o esporte amador em Guarulhos, não há uma política específica voltada para o jovem em Guarulhos, e o esporte é peça fundamental para uma política voltada para a juventude. O esporte é uma prática saudável, o esporte é uma prática que cria ali laços de amizades, laços sociais saudáveis para a juventude, e consequentemente leva também o jovem a ter ali um respeito ali pelas outras pessoas, por regras, disciplina as pessoas, disciplina o jovem. Então o esporte tem uma série de características positivas, e infelizmente não está sendo levado muito a sério, as pessoas pensam que esporte amador é aquela coisa que fica aí, que é para a gente fazer de final de semana, para as pessoas, enfim, é uma coisa à parte, não é. O esporte amador, ele é de extrema importância, assim como o esporte profissional, que tem aí o foco da mídia. Eu vou apresentar os nossos participantes de agora, que vamos ter essa conversa hoje aqui. Primeiro eu gostaria de apresentar o Márcio Souza, que tem 30 anos, ele é técnico em radiologia, e presidente técnico do Maloca City, que é um clube de futebol também, e técnico do Nidos da Vila. Boa noite, Márcio. Boa noite, tudo bom? Eu agradeço a sua participação aqui, agradeço muito você ter aceito o convite. É a nossa contribuição aqui para a sociedade guarulhense, e para quem nos assistir também de outra cidade. É a nossa contribuição como cidadãos aqui. E vou apresentar agora o David Silva. Ele tem 24 anos, ele é pastor, professor, presidente técnico do clube Maloca City, presidente e idealizador do projeto Quero Mais Esporte. Depois você fala um pouquinho sobre esse projeto, tá bom, David? Tá bom? E com breve passagens por clubes como atleta e professor. Clubes como a Portuguesa, o Comercial, RB Campinas e Estrela Azul, né? Então, como eu estava dizendo, nós três aqui estamos cumprindo a nossa função como cidadão, levando informações aí importantes para as pessoas, principalmente sobre a nossa juventude. Eu gostaria de começar falando sobre uma mensagem que eu recebi. Enquanto esses últimos dias a gente esteve divulgando a live, e eu recebi uma mensagem aqui de um jovem, o jovem Gabriel Rodrigues. Eu vou ler para vocês. Falando em esportes, me lembrei do tempo em que morei na região do Recreio São Jorge, aqui em Guarulhos. Para quem não conhece, é um bairro aqui de Guarulhos. Lá não tem nenhum lugar próprio para praticar esportes, nem mesmo uma quadra pública para jogar bola. Eu sou skatista, e lá eu e meus amigos não tínhamos local nenhum para praticar nosso esporte. Nem mesmo na rua não dava para andar, pois lá asfalto estava em falta. Dá uma risada aqui, né? Realmente, o asfalto estava em falta. Ainda tem muita rua em Guarulhos sem asfalto. E por causa dessa falta de lugar, quase sempre invadíamos a quadra de uma escola pública, só para andar de skate. E já levei muitas duras da polícia militar ao estar pulando o muro da escola na hora de ir embora. O ruim demais isso. Estou muito do seu lado nessa eleição. Peço para que olhe para a região do Cabo Sul, pois lá é uma região muito carente e excluída. O jovem de lá precisa de atenção. Lá eu vi muita falta de lugares para lazer. Não existe biblioteca, mas o tráfico ganha um jovem todo dia. É uma mensagem que me emocionou até, me tocou bastante. Um jovem escrever algo assim. E eu gostaria agora que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês aqui como técnicos, essa trajetória dentro do esporte amador, essa trajetória em contato com a juventude. Então eu gostaria que vocês dois começassem aqui a falar. E se você estiver assistindo a nossa live, compartilhe essa live, pode comentar, pode mandar suas dúvidas, as suas sugestões aqui, as suas dúvidas sobre políticas públicas, as suas sugestões para políticas públicas voltadas para a juventude, sobre o esporte amador, como está a quadra aí do seu bairro, tem quadra aí no seu bairro, como está o campo aí do seu bairro, como estão os esportes aí no seu bairro. Pode deixar o comentário que a gente vai comentar ao vivo aqui. Tá bom? E compartilhe essa live aí no seu perfil do Facebook. Eu gostaria de saber agora de vocês como contassem um pouco aí, como eu estava dizendo, contar um pouco da trajetória de vocês no esporte. Quem aí gostaria de começar? David ou Márcio? Pode começar. Educados. Dois educados. Ah, então eu vou começar, então. Eu ingressei nessa área do esporte quando eu tinha apenas 15 anos de idade ainda, e o primeiro time, ele foi, ele era chamado Estrela Azul, que ele é de um professor, que é professor de educação física, e ele começou a trabalhar com jovens, né, e eu sempre via ele descendo com jovens para a quadra para fazer os trabalhos dele, e eu ficava de longe, só observando. Às vezes eu chegava um pouco mais perto, eu ficava observando, porque a gente sabe, né, a gente brasileira, a gente é apaixonado por esporte, futebol, então. E daí, um dia, eu cheguei, estava perto olhando, e ele me chamou para treinar junto com a galera, eu comecei a treinar, e só que aí foi passando o tempo, e ele falou, ó, eu preciso fazer uma viagem, e eu queria te ensinar algumas coisas sobre futebol, sobre o conhecimento que eu tenho, porque eu vou precisar de alguém que fique no meu lugar enquanto eu vou fazer essa viagem, né. E foi daí que eu assumi, comecei a trabalhar com a criançada, comecei a trabalhar com alguns jovens nesse time Estrela Azul, e depois, depois de um tempo, esse projeto dele desmanchou, né. Ele começou a trabalhar em outra área, e aí desmanchou, as crianças ficaram lá, sem ter o que fazer, daí eu comecei a ter a ideia, mais ou menos, de também montar um projeto, que é esse projeto, o projeto Quero Mais Esporte, um projeto que eu comecei a desenvolver, pegava crianças ali do bairro da onde eu morava, pegava jovens, fazia alguns treinos, né, comecei a fazer alguns cursos para me capacitar mais, foi daí também da onde eu tive a ideia de criar também um clube de futebol, né, eu via muito clube de futebol amador, e daí eu também tive essa iniciativa, essa ideia de criar também um clube para eles poderem jogar. A gente disputou alguns jogos, e mais ou menos, uns seis anos atrás, foi onde eu ingressei também na portuguesa, tive a oportunidade aí de fazer alguns testes na portuguesa, né, até então, eu comecei a jogar alguns jogos, mas por conta de, de uma gastrite que eu tenho, não deu para eu dar continuidade, e lá dentro eu criei um vínculo com uma pessoa, com uma pessoa, eu digo hoje que é uma pessoa das mais importantes para mim nesse ramo de futebol, que ele era, ele era auxílio técnico da base, e daí, como ele viu que eu não conseguia mais jogar, ele falou, olha, se esforça mais, faz mais um curso, e tenta ir, pegar esse time de futebol, tenta pegar um time, tenta pegar a garotada aí, e você treinar elas também, foi daí que um dia eu recebi uma ligação dele, ele me chamou para ser auxiliar dele na portuguesa, para ajudar ele, e daí eu comecei a ajudar, foi daí que eu fui pegando bem mais experiência, né, só que com o passar do tempo, ele não pôde ficar mais na portuguesa, ele teve que sair, e eu tive que sair também, e daí a gente foi desenvolvendo mais projetos, foi daí também que eu conheci um professor em Itacoacetuba, na região de Itacoacetuba, que era, que o time dele é o comercial, comercial esporte clube, que aí a gente começou também a desenvolver trabalhos aí com as crianças também, com jovens, e daí a gente conseguiu até alugar um sítio para a gente treinar os jovens, foi daí também que eu chamei o Márcio também para ajudar, só que daí aconteceu várias coisas que, porque hoje é assim, as crianças querem muito ingressar nessa área, querem muito ser jogadores profissionais, mas a gente sabe que alguns projetos como esse, eles visam somente enganar as crianças e pegar o dinheiro deles, ficar com o dinheiro deles, e foi isso que aconteceu, né, e eu e o Márcio começamos a observar isso, que era isso que estava acontecendo, e daí a gente caiu fora, e aí, um pouco tempo depois, as crianças voltaram a me procurar para eu continuar a fazer esse projeto, para ver o que eu poderia fazer, mas hoje é assim, hoje é muito difícil o esporte amador ser mais valorizado, porque a gente sabe que o esporte amador hoje na nossa cidade, a gente tem times aí, amadores aí de altos níveis, que a prefeitura até ajuda, né, a secretaria do esporte ajuda, e esses times amadores assim de bairros, assim, é difícil ter alguém que ajude, eu até tentei, né, me esforcei ao máximo, eu gastava dinheiro do meu bolso para poder ajudar, e daí eu via que eu não estava conseguindo, a gente não tinha apoio de nada, e foi daí que eu parei de novo, só que as crianças até hoje me procuram, né, tem até o meu irmão também, foi o meu irmão também que me deu um incentivo a mais de continuar, que a gente acordava todo dia de manhã, ia para o campo treinar, né, um campo vazio que tinha perto de casa, a gente ia todo dia treinar, e até hoje eu recebo mensagem do pessoal falando, vamos voltar, vamos voltar, e daí a gente está tentando voltar de novo, tentando reerguer esse projeto aí, que a gente sabe, as crianças, por mais que hoje alguns elas não tenham oportunidade de ingressar no time profissional, o esporte amador, ela oferece isso para elas, algumas competições, parece que a gente está envolvido mesmo com o time profissional, né, e foi isso aí, e essa foi a minha jornada, e a gente está tentando aí, reerguer de novo esse projeto, né, que a gente não quer parar com esse projeto, a gente está tentando reerguer novamente aí esse projeto. Bacana. Você falou de duas coisas aqui que eu anotei, né, primeiro você falou desses golpes, né, que muitos, que muitas pessoas praticam aí com jovens esportistas, né, jovens ali que estão com o sonho de serem jogadores aí profissionais, né, eu acho que não só jogadores de futebol, mas eu acho que até em outras áreas também, mas como o nosso país é um país que tem, que o futebol está bastante em evidência, acredito que eles toquem as atenções para esses, esse público, né, os meninos aí que querem jogar futebol. Eu lembro há pouco tempo, pouco tempo, ano passado mesmo, um amigo meu, um amigo meu estrangeiro, por sinal, ele trouxe o sobrinho dele também do estrangeiro, com promessa de jogar também num clube famoso aqui de São Paulo, e o menino veio, só que esse meu, só que esse meu colega, né, ele por ser estrangeiro, ele não conhecia esses golpes, e ele foi acreditando, acreditando, até que ele me contou com detalhes, e eu percebi que era golpe, aí eu alertei, eu alertei, primeiro uma dinheirama enorme que estavam cobrando dele, ainda bem que ele não chegou a pagar tudo, mas tem mesmo muito, muito, muito golpe mesmo. E outra coisa que você falou também, a falta de uma política específica para o jovem, para o esporte amador, né, a prefeitura, às vezes, até ajuda um esporte que está mais em evidência, um jogador que está mais em evidência, foi isso que você falou, né? É, um time que está mais em evidência, né, a gente tem times amadores que já estão em alto nível aí nas cidades aí, e eles sempre ajudam, né? Sim. Olha, tudo bem, né, a prefeitura ajudar esses times, só que deveria ter uma política de incentivo para os times pequenos também, uma política de incentivo, né, e a Secretaria Municipal poderia fazer isso, com jovens da rede pública, por exemplo, jovens que estão aí estudando aí na rede pública, os jovens que estão fora também aí da rede pública, estão aí, simplesmente querem praticar um esporte, né, é isso, é essa mentalidade que precisa acabar, de ajudar quem já está lá na frente, né, a gente precisa ajudar também quem está lá atrás, quem ainda precisa de mais incentivo, então, então é algo assim que a gente precisa começar a repensar, né, precisa começar a pensar, precisa começar a ver de uma outra forma, né? É, porque hoje a gente pensa assim, né, se a gente, a gente pega, tira um jovem da rua e leva para parte do esporte, futuramente, querendo ou não, a gente vai estar evitando aí um futuro traficante, a gente vai estar evitando aí que eles estejam aí entrando no caminho errado, porque a gente sabe também que o esporte em si também, ele pode ajudar ao combate da depressão, que eu passei um período também, período da minha vida também que eu tive aí um momento de depressão e a gente foi se reguando no esporte, sabe? Porque isso causa alegria, isso vai extrair na mente e isso é sempre bom para o jovem. Com certeza, exatamente. Eu vou fazer outros comentários, mas antes vou passar a palavra para o Márcio, Márcio que também aí está no futebol, aí no futebol amador há um bom tempo, trabalha também com a juventude aí, gostaria que você contasse um pouco também da sua trajetória, a sua experiência com essa juventude e com o esporte amador. Fique à vontade aí, Márcio. Olá, boa noite. Então, eu faz pouco tempo que eu estou na área do, pelo menos, do futebol de Várzea, acho que tem uns três, quatro anos que eu ingressei nessa carreira aí, como técnico desse time Unidos da Vila. estava meio que, eu gostava de acompanhar os times que eu acompanhava três corações, eles jogavam muito ali para o campo do Macedo, porém aí aconteceu algumas coisas, tudo, aí o time acabou desmanchando, aí eu comecei a acompanhar esse time Unidos da Vila meio de longe, porém eu comecei como torcedor, aí o presidente que ele foi, como a gente estava acompanhando direto, ele começou a me chamar para mais perto do time, e a gente começou a andar com o técnico que estava na frente antigamente, então a gente, como a gente é curioso, a gente vai aprendendo algumas coisas, então a gente vai procurando saber sobre essa parte de auxiliar técnico, de técnico, até então que eu conheci o pastor David, e ele me chamou para esse projeto que a gente entrou aí, praticamente a gente, os dois entrou de cabeça, só que porém a nossa nossa filosofia era uma e a filosofia deles eram outras, a nossa filosofia era dar um futuro melhor para aqueles jovens, e a filosofia de outras pessoas era só de arrancar dinheiro desses jovens, porém a gente ficou muito chateado com isso, porém a gente nunca desistiu, que até hoje eu não desisto, porque onde tiver uma peneira, onde tem alguma coisa que possa que eu consiga e ingressar pelo menos uns dois, três jovens que eu conheça, que eu conheço o futebol, eu estou correndo atrás, então para mim o que falta nisso muito é oportunidade, porque sempre tem, que nem o David falou, tem um clube que ele é mais destacado, porém esse clube que é destacado, você só consegue jogar esse jovem seu para trabalhar nesse clube se você tiver um conhecimento maior com aqueles que estão ali dentro, porém a gente conseguiu, tem muitas peneiras de Guarulhos, tem bastante, tem, esse ano não teve, mas tem a peneira de Guarulhos, porém eles visam muitos jovens que nem, tipo, se eu for seu amigo, eu sei que eu vou conseguir colocar ele lá, caso contrário, a gente só vai ficar perdendo tempo naquela caminhada, para mim o que falta mais é oportunidade para esse jovem, porque eu vou falar para você que tem muito jovem que tem muito talento, que a gente olha e fala assim, esse tem futuro, então, mas o que falta é oportunidade, foi igual o David falou, se a gente tivesse uma oportunidade, um espaço, um lazer, para a gente conseguir fazer um trabalho melhor para tirar mais jovens da rua, a gente conseguiria falar para você que a gente faria um bom trabalho nessa, a gente não ver um pessoal se perdendo tanto como a gente vê, como a gente anda, noites sem você ver tantos jovens se perdendo em drogas, vincendo pela vida do crime, isso é porque falta um projeto, mais que a quadra seja pública ali, mas você tem que passar por alguém, você não tem aquele contato, você não consegue, então, às vezes, não adianta eu e você tentar fazer um projeto aqui, sendo que você não vai ter o apoio daqueles que você fala ou dizer que são os grandes ali em cima, então, fica muito complicado para você entrar nessa parte da, de, negócio da trajetividade mesmo, é igual, tipo, a gente, a minha carreira toda eu sempre joguei basquete, sempre, eu comecei a entrar na parte de futebol de base agora, mas o meu, o que eu gostava mesmo era basquete, então, a gente não tinha aquele espaço para jogar, hoje, você tem muito céu para jogar, mas porém, é que nem aquele negócio, tem, é um período, você não tem aquele período, você não pode pegar um período para você treinar uns jovens até você conseguir jogar um, um campeonato, um bagulho esportivo pela cidade, não dá, porque eles não dão espaço para você, então, são muitas coisas que estão muito limitadas, e o futebol de base, o que falta muito, é esse bagulho, está muito limitado, porque não tem campo, e a maioria dos campos são reservados, tipo, a empresa tal toma conta, ah, então você tem que fazer isso, então, tipo, para mim, o que falta mesmo mais em Guarulhos é você olhar mais para a Vaz, olhar para a Vaz, porque a Vaz tem muito time bom, você mostra um puta de um campeonato em Guarulhos, para você conseguir, e correr atrás, pelo menos de uma, vamos dizer, precisa ser uma série A, mas se você conseguir fazer uma série B, com um time em doenças de Vaz, como o Malocs, o Nigos, ou uns times que tem muitos por aqui que a gente conhece, que a gente joga, é um, como é que a gente vai falar, é um pulo alto, você vai conseguir levar esses para você ser visto na grande, porque não adianta a gente fazer o campeonato entre a gente aqui, então, para mim, falta muito, me falta, o que falta aqui mesmo é apoio, porque se a gente tivesse um apoio mesmo, pelo menos, olhar mais para a Varja, a gente conseguiria levar pelo menos uns, dois, três garotos, uns, dois, três times, para estar pelo menos num patamar de Série C, tem muito time, pode perguntar para o David, tem muito time aqui que tem patamar de Série C, mas não tem o que, não tem aquele espaço, Guarulhos, eles não abrem uma expansão para um campeonato grande, então não adianta você ficar fazendo um campeonatozinho de bairro, porque você não vai ter visão, agora que você monta um campeonato grande em Guarulhos, um campeonato de Guarulhos mesmo, praticamente com toda a região, ou então você monta um esquema, cada região monta um time, meu, você consegue levar uns grandes, você dá um grande passo para Guarulhos, Guarulhos às vezes é olhado assim como, vamos supor, pode ser grande, grande população, aquilo outro, mas para mim ela é uma cidade pequena, porque você vê tantas cidades aí, todo mundo tem um time, você não vê Guarulhos ter um time para representar Guarulhos, então falta muito esse espaço, falta um espaço, falta a gestão, olhar mais para o futebol de base, porque às vezes a gente se sente muito é jogado, e não é isso, a gente só falta de espaço e ter oportunidade, porque se der oportunidade tem gente querendo trabalhar, o que falta é oportunidade. você tocou em assuntos bastante sensíveis nessa área, bom gente, antes de eu fazer meus comentários, gostaria de pedir uma ajuda para quem estiver nos assistindo, eu andei conversando com, eu ando conversando com bastante jovens aqui em Guarulhos, bastante jovens, mesmo jovens que não votam, jovens, jovens mesmo, eu venho conversando com eles sobre espaços de lazer, espaços para esporte, e o que falta para a juventude aqui em Guarulhos, e eu venho conversando com eles bastante, já há vários meses eu venho fazendo isso já, e a falta de espaço, para lazer, para esporte, é flagrante, é, é, ela é, ela é, o que mais os jovens sentem aqui é a falta de espaço, porque a gente tem poucos parques na cidade, a gente tem poucas quadras públicas, poucas quadras públicas, poucos campos, então a gente tem poucas pistas de skate, igual o Gabriel falou aqui no começo, ele fala que aqui tinha que invadir a escola para poder usar a quadra, poxa, é, é, é uma pena ele ter que fazer isso porque, pela falta de espaço de lazer, né, mas a ajuda que eu gostaria de pedir era sobre o patrocínio para o time aí, o Malocas, né, o Maloca, Maloca City Sport Club, é isso mesmo? Isso, isso mesmo, né, por quê? Eu andei conversando com alguns jovens desse, desse, desse time, não só com o David, com o Márcio, mas com alguns jovens também que jogam nesse time, e eles disseram que estão tendo dificuldades para encontrar, para, para ter o, o uniforme, para ter uma bola, para ter o uniforme ali de qualidade, porque tudo isso custa dinheiro, né, e a situação financeira não está fácil, a gente passa por uma pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, porque os salários não subiram, mas os preços de tudo subiu, a gente vê preço aí dos alimentos muito caros, preço de tudo subiu, mas os salários continuaram a mesma coisa, então muita gente perdeu renda, né, então, então esses jovens eles estão aí se unindo para conseguir um uniforme, né, então eu gostaria de pedir aí para você que está nos assistindo, para você que conhece alguém, algum, algum comerciante, algum comerciante, algum empresário que queira divulgar sua marca ali, nesse time, é uma oportunidade para você fazer o bem, para você ajudar, aí, jovens que estão realmente querendo buscar uma vida saudável, jovens que com certeza não estarão nas drogas, não estarão na vida do crime, estarão ali praticando esportes, se você quiser ajudar, então a oportunidade, entre em contato com a gente depois, tem os contatos aí do Márcio, do David, o meu, pode entrar em contato que a gente diz como você pode, pode ajudar, aí o Maloca City Sport Club é formado por adolescentes, quem joga nesse time são adolescentes, são jovens, muitos deles estudantes, então você vai estar fazendo um bem enorme ajudando esse time, ajudando eles aí a conseguirem uniformes, chuteiras, bolas, e divulgando a sua marca aí, né, divulgando a sua marca aí pelas, redes sociais, né, e para o público ali que vier assistir aos jogos deles, né, então é um apelo que eu faço aí para você, para você que é empresário, para você que é comerciante, ou para você que é, aí que queira fazer alguma doação anônima, também entre em contato conosco, que vai ser muito bem-vindo aí para esses jovens, né, e se você estiver nos assistindo, também compartilhe essa live, ajude a disseminar boas informações, né, e, então, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o que vocês falaram, uma coisa que o David falou, esporte, saúde mental, né, gente, o, eu sou, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu atuo em clínica já há mais de 10 anos, né, e, eu sei que o esporte é de extrema importância para a saúde mental, para quem pratica esporte, para quem tem, né, para quem sofre aí de algum, de algum distúrbio mental, o esporte, ele é de suma importância, primeiro, porque a própria prática esportiva em si, ela já é boa para o corpo e também é boa para a mente, ela libera substâncias químicas no corpo, que fazem, que trazem sensação de bem-estar, que é justamente substâncias que faltam em uma pessoa com depressão, porque a pessoa com depressão, ela não se sente bem, então é justamente porque faltam essas substâncias químicas no corpo dela, né, essas, essas neuroquímicas aí que estão faltando, tanto, tanto que o David falou que ele mesmo passou por um processo de depressão e o esporte ajudou, o ajudou bastante, né, e é isso que acontece mesmo, né, ajuda bastante mesmo, né, não só pelo esporte em si, mas também pelas amizades ali que você faz, pelos laços sociais que você cria, pelo fortalecimento de amizades, né, tem gente que você vai levar para a sua vida inteira que você conheceu ali naquele grupo ali, naquele time de futebol de adolescentes, então, então o convívio social também ele é muito benéfico para as pessoas, né, e eu fico feliz aí do David hoje ter superado isso, hoje o David também é pastor, né, é um rapaz aí que divide as funções aí cuidando de esporte, mas também tem ali o seu, o seu rebanho ali, as pessoas que, que, que vão ali na sua igreja, então, assim, o David hoje é uma pessoa atuante, é uma pessoa que trabalha ali também para ajudar outras pessoas, assim como o Márcio, né, que, né, que está ali, que se dedica, que dedica o seu tempo, dedica a sua, a sua energia para ajudar os jovens aí, né, os jovens que querem praticar esportes, que querem ali ter uma vida saudável, né, então, é, essa questão do esporte e saúde mental é de suma importância, é de suma importância, né, o Márcio falou algumas coisas também que eu gostaria de comentar, ele falou da falta de oportunidades, ele falou uma coisa também, assim, mesmo que a quadra seja pública, às vezes você precisa ter algum contato ali para conseguir usar aquela quadra com frequência, você precisa, isso, isso, Márcio, é resultado da falta de uma política pública de esporte na cidade, quando se há regras definidas para uma política pública, isso não vai acontecer, o próprio servidor ali que é responsável pela quadra, ele não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, porque há regras que ele precisa fazer, mas como está tudo largado, até campeonatos escolares foram cancelados nessa gestão, nesses últimos quatro anos, um absurdo, campeonatos escolares cancelados, alegando falta de verba, enquanto outras áreas aí, por exemplo, a publicidade recebe aí uma boa verba, enfim, uma série de outras áreas receberam verba, e o esporte escolar não recebeu, dizem que não recebeu, então assim, quando eu falo de política pública, o que que é? O que que é uma política pública? É o estabelecimento de normas, de regras, para você chegar a um determinado objetivo, a um determinado objetivo, esse determinado objetivo, no caso, é você organizar o esporte aqui na cidade, seria esse, uma política pública para o esporte amador, você organizar o esporte aqui na cidade, para isso precisa de quadras, quadras de boa qualidade, porque as quadras que eu vejo aqui na cidade, muitas foram reformadas pelos cidadãos, por quê? Porque a própria prefeitura não tem um cronograma de reforma dos equipamentos públicos, não só das quadras, mas das praças, de todos os equipamentos públicos, tem que ter um cronograma de reforma, aquela praça precisa ser reformada a cada tantos meses, mas não tem isso, parece que se perdeu isso, e nós temos uma empresa, Guarulhos, é uma cidade privilegiada, porque tem uma empresa chamada Proguaru, que poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo a manutenção de quadras, a manutenção de campos, eu recebi umas fotos de quadras aqui que estão em estado lamentáveis, e a gente pode até falar por vandalismo, porque os meninos não cuidam, não gente, é porque a ação do tempo mesmo, aquilo enferrujou, as traves enferrujaram, aquilo não foi cuidado, não foi cuidado, é claro que há um ou outro descuido de alguém que quebra, alguém que faz alguma coisa, mas o que a gente está falando é de descuido, de descaso com equipamento público, aquilo ali é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro nosso, aquela quadra que apodrece ali, aquela trave que apodreceu, é dinheiro seu que foi jogado fora, ela poderia ter sido pintada antes, sabe, então assim, é falta de planejamento, a nossa cidade está sem planejamento, né, e o esporte é reflexo disso, então assim, o Márcio falou que tem muitos times aqui na cidade que tem que tem a que tem a bagagem aí para ser um time da série C, mas infelizmente está aí, estão aí esquecidos, perdidos aí justamente pela falta de uma política pública, né, é, Guarulhos tem liga de futebol? Uma liga assim, uma, que organiza campeonatos aqui? Tem muitas ligas, né, então não tem uma, se tem uma liga específica mesmo para isso, eu não sei, eu sei que tem uma liga que a gente, tipo, você joga num campeonato vamos supor, do São João, aí você consegue subir, tipo, mas aí você consegue subir, tipo, para uma primeirinha de Guarulhos, mas essa primeirinha de Guarulhos, é tipo, você não, você não tem uns contatos mesmo assim, para você falar assim, não, daqui para lá, não tem uma liga certa, agora tivesse uma liga certa, não, essa é a verdadeira liga de Guarulhos, podia ser, porque, tipo assim, vamos supor que você monta um campeonato, vamos supor que você monta um campeonato dos Pimentas, você monta um campeonato dos Pimentas, aí você monta um campeonato ali, daquele, uns, do São João, do Cabo Sul, então, tipo, você monta esse tipo, você monta esses campeonatos, quem ganha o campeão desse campeonato, você sobe para a liga de Guarulhos, que vai ser, tipo, para subir para uma liga maior, mas não tem, não tem isso, tem as ligas que o pessoal faz, tem muita liga, tem bastante liga, tem, então, participa acho que de duas ou três ligas aí, mas porém é um campeonato que a gente sobe para a primeirinha de Guarulhos para você jogar o quê? Para você conseguir jogar no campo do Macedo, ou naquele Osvaldão, aquele campo que tem ali para o lado do, do Lago dos Patos ali, então, esses campeonatos são as primeirinhas, mas tipo, dali, você vai para onde? Não tem, não tem um negócio específico. O que Guarulhos precisa hoje é, que nem, se a gente for lá em Paraisópolis, lá em Paraisópolis a gente tem aquela liga da paz, aquela liga da paz, ela dá visibilidade para muitos jovens aí, que hoje, graças a essa liga, estão em time profissionais, a gente tem aí a Tata da Favelas, que foi criada em 2012, também, que graças a ela também tem muitos jovens aí também que estão em time profissionais, tem a Copa Itatiaia, que é a Copa aqui, lá de Belo Horizonte também, já revelou também muitos jogadores, inclusive um deles é o Bruno Henrique, que hoje joga no Flamengo, é a que Guarulhos precisa, é a de Copas como essas, ligas assim, comunitárias tem, mas são ligas assim que você ganhou, o seu time foi campeão, você ganhou o troféu, fica nisso, pronto, acabou. Entendi, então assim, para uma liga ser reconhecida, para ela ter, ter mais visibilidade, ela tem que ser ligada a alguma outra entidade maior, ou não, ou por que que essas ligas comunitárias não têm visibilidade, o que que falta? É porque a Liga C, eles fazem a mesma liga para você ter uma, como é que fala, para você ter uma doutrina dentro dos jogos, a Liga Kigasi é tipo para você ter uma doutrina, que nem tem a liga, tem umas ligas que a gente joga, tipo, se o seu jogador, acontece com o seu jogador agredir o juiz, ter confusão com a sua torcida, então tipo, você é banido da Liga, então você não pode jogar esses campos daqui, ou se pode, a gente joga muito no campo do Mirassol aqui, então tipo, tem uma gestão do campo do Mirassol, porém ali, tipo, se você faz isso e aquilo, então ele já te barra do campo, sendo que o campo praticamente não é daqueles caras, ele é um campo privado, que a empresa deixou para a gente ter um lazer, porque se a empresa, aquele negócio, se a empresa chegar e falar assim, eu não quero mais, vocês usam, elas metem o muro lá e acabou, e eu te falar que um dos melhores campos aqui dos Pimentas é o campo do Mirassol, porque ele, querendo ou não, ele tem padrão de campo oficial, porém ele é terrão, mas é um dos maiores, é um dos melhores campos daqui, da região dos Pimentas, é o Mirassol, porém ele é privado, tem gente que toma conta porque tipo, chegou na empresa, pediu para tomar conta, porém é aquele negócio, é para fazer festival aqui, para tipo, eu e David montar o festival, é para nosso reembolso, porque a gente vai comprar troféu e da parte que a gente faz festival, a gente retira o nosso e porém dá um lazer para aquele time que gosta de jogar o futebol, então tipo, o negócio é, se a gente, se Guarulhos faz uma liga mesmo, de expansão maior mesmo, porque querendo ou não, você tem contato de fora, porque você acha que essas cidades de fora que vem de Osasco, coisas, não tem uma liga que faça você subir, porque eles participam muito de campeonato de fora, porque eles têm uma liga que já trabalha por eles, então tipo, vai, por isso que eu falo, se você quer montar um time de, você quer ter um time de grande expansão e você quer levar os jovens para isso, para fazer um final, você precisa ter uma liga dessa, porque vamos supor, você faz uma expansão dessa, o time sobe para a liga de Guarulhos, você monta a liga de Guarulhos, você está montando um time, você precisa nem nisso, se você quiser montar um time em Guarulhos, você monta, porque você faz uma puta de uma peneira, ou faz uma seleção, tem muito jovem bom aí, você monta um time de Guarulhos para você conseguir debater com outras cidades de fora, mas Guarulhos, para mim, pelo menos não ouvi dizer que Guarulhos tem, pode ter, o time disso, o time daquilo, representando Guarulhos, mas o futebol em si, eu nunca vi falar que tem um time que representa Guarulhos ali. É, esses times, essas copas que eu citei aí, elas têm muito ligação com o empresário e também com a Secretaria de Esporte da cidade, ao qual ela representa, né, que nesses jogos vai sempre muito empresários, olheiros de outros times e acabam pegando jovens, as ligas aqui de Guarulhos, não, as ligas aqui de Guarulhos é o pessoal mesmo que monta, pessoalzinho de bar, pessoalzinho que quer comunidade, pega, monta, mas a gente, assim, não tem uma liga grande, assim, que dê visibilidade, assim, para outros clubes. então falta mesmo uma liga municipal que una esses times, que organiza esses times de várzea e regularize todos, falta mesmo uma organização, um planejamento, né, para justamente depois até a possibilidade de criar um time municipal partindo de jogadores desses times de várzea, né, então é isso que falta, né, organização, é planejamento, e não é algo, né, para vocês verem, pelo que vocês estão me falando, eu estou perguntando, assim, justamente, é porque eu não entendo muito mesmo, eu não entendo muito dessa questão de organização hierárquica de futebol, de entidades ligadas a futebol, né, mas pelo que vocês estão me contando, não é algo que a prefeitura gastaria milhões de reais, não, né, era questão de organizar mesmo, questão de planejar, eu tenho certeza que os próprios times ali entrariam com a sua organização também para organizar essa liga, então falta mesmo é vontade, né, vontade política que falta, né, pelo, até então, até então, Edson, se, por exemplo, a nossa prefeitura, ela organiza uma liga dessa, ela não vai gastar muito porque os times que vão entrar, os times têm que fazer um cadastro, vai, por exemplo, e eles entram com um dinheiro para essa liga, entendeu? Então, os times estariam ajudando nessa organização, então, não é algo que vai gastar muito. Até a organização de patrocínios também, né, as empresas poderiam procurar esses times que estão nessa liga para poder patrocinar, divulgar ali a marca deles, o produto deles, ao mesmo tempo, está ajudando aí a meninada, né, molecada que joga, os jovens que jogam, eu acho que tem que uma divisão de faixas etárias, né, menores, jovens, enfim, né, dividir, né, eu acredito que haja isso também, mas, eu estou vendo aí que é uma questão de falta de vontade política mesmo, de organizar o esporte aqui na cidade. eu acredito, eu acredito que quando há gestões, assim, que se preocupam muito em se manter no poder, isso acontece, porque, sinceramente, criar uma liga de futebol é algo que não traria voto, é algo que não traz voto, né, o que traz voto é obra, é ponte, então muitos não se preocupam com isso, infelizmente não se preocupam, e é algo que eu sempre falo para os jovens, quando eu converso com os jovens, eu ando falando com eles e eu ando os alertando também, os jovens. Tem muito candidato aí que está prometendo o quê? Está prometendo camiseta, está prometendo patrocínio depois aí, bola, chuteiro, enfim, eles estão prometendo as coisas aí para os jovens aí, do time. Quando eles veem que tem alguma possibilidade ali de angariar votos? Mas o que eu vejo também é que não são pessoas que estão preocupadas com esporte, eles não estão preocupados ali com esporte amador, não estão preocupados com aquela meninada ali, né, tanto que essa mulher, eu alerto, né, esses jovens da seguinte forma, cuidado com essas pessoas que eles vão te dar agora, vocês ajudam a eleger essas pessoas, depois vocês serão esquecidos, porque muitos de vocês nem eleitores são, muitos jovens nem votam, né, então ali ele ganha, ele ganha um time, uma camiseta ali, do uniforme, aí a mãe, o pai desse menino, o irmão, acabam votando nesse candidato que não está nem aí para esporte, não está nem aí em cuidar, em fazer, em promover uma política pública de esporte aqui na cidade, não está nem um pouco preocupado com áreas de lazer aqui na cidade, não está nem um pouco preocupado no que vai acontecer com esses jovens depois aí das eleições, que eles ganharem as camisetas, aí depois você vai lá no posto de saúde, não tem medicamento, a sua mãe precisa do medicamento, a sua avó, seu avô, seu pai, precisa de um medicamento, não vai ter no posto ali, porque não tem vereador que esteja cuidando daquilo, não esteja fiscalizando aquilo, depois você vai lá no hospital, né, leva lá um ente querido seu, um amigo seu que se acidentou, ele tem que ficar numa cadeira porque não tem leito, por quê? Porque você ajudou a eleger vereador que não está preocupado em uma política para a juventude, você ajudou a eleger um vereador que estava preocupado em caçar voto, é por isso que eu tenho, estou alertando a juventude, eu faço vídeo já há alguns anos assim, sobre Guarulhos e tal, né, e eu fiz um vídeo justamente por isso, sobre isso, sobre espaços de lazer na cidade, o projeto de cidade, Guarulhos precisa de um projeto de cidade, que cidade a gente quer para o futuro, que cidade a gente quer para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos irmãos, ou para a gente mesmo? A gente quer uma cidade, um amontoado de prédio, com trânsito ruim, sem um parque para você ir no final de semana, sem clubes, é esse tipo de cidade que você quer? Com rios, com córregos poluídos para tudo que é lado, rios fedorentos para tudo que é lado, lixo, é esse tipo de cidade que você quer? Ou você só se importa com a tua casa limpa ali? A tua casa está no limpa, o resto da cidade pode ser um lixão? E não é por aí. O que a gente precisa é pensar num projeto de cidade. E isso inclui o esporte, isso inclui áreas de lazer, inclui pistas de skate espalhadas pela cidade, inclui quadras de qualidade para o jovem poder jogar sem se machucar lá. Um jovem, ele me mandou uma foto de uma grade que ela está toda arrebentada e ele falou que ele se machucou. Ele estava jogando, de repente foi naquelas disputas de bola ali, ele foi com tudo, caiu naquela parte quebrada da grade ali, daquele alambrado, se cortou todo, se machucou todo ali, teve que tomar vacina porque estava tudo enferrujado, enfim, você já poderia ter morrido, poderia ter morrido ali de alguma doença. Então, assim, a gente precisa pensar no projeto de cidade que a gente quer, que a gente sonha. Então, isso inclui, gente, inclui tudo isso que a gente está falando aqui. A gente tem que pensar nisso. Então, pense muito bem na hora de votar. Se você está votando em alguém que está dando ali uma bola nova para você, puxa, que legal, o cara deu uma bola para a gente, o candidato aqui. Pô, ele deu uma camiseta, deu camiseta para o time inteiro aqui. Mas esse candidato, ele tem alguma proposta para o esporte aqui em Guarulhos? Pergunte isso. Ele tem alguma proposta aí para o esporte amador? Eu vejo muito político falando, ah, eu vou melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar isso. Mas esse melhorar, esse melhorar, como que vai ser feito? O que precisa ser, o que precisa ser feito aqui pelo esporte aqui em Guarulhos? É por isso que eu chamo vocês aqui, que eu chamei vocês hoje aqui, justamente para a gente discutir isso, o que o esporte da cidade precisa. E vocês estão trazendo informações muito valiosas aqui. Que a gente está faltando oportunidade, está faltando uma organização, está faltando locais públicos para a prática de esporte, está faltando locais públicos de qualidade. Então, assim, as quadras boas são de empresas, porque também não há públicos também. Ou a prefeitura não faz parcerias com essas empresas. Então, assim, um monte de coisa poderia ser feita. A prefeitura poderia estabelecer, por exemplo, com uma empresa que tem uma quadra de qualidade, poderia estabelecer uma parceria isenta um pouco de imposto essa empresa. Olha, essa quadra aqui e tal, a gente pode usar para campeonatos públicos, mas a sua empresa vai ter uma isenção de imposto aí, porque você está cedendo a quadra. Você vai zelar pela quadra a sua empresa, uma empresa de grande porte. Então, assim, é questão de pensar, é questão de organizar, é questão de ter vontade de fazer as coisas. Infelizmente, não vejo muito isso por aí. Não vejo muito isso por aí. Ao ponto de jovens, como o Gabriel, que escreveu aquela mensagem que eu li no começo ali, falar de jovens aí, quantos jovens a gente não está perdendo para o tráfico? Estão perdendo para as drogas aí, estamos perdendo aí para o alcoolismo, estamos perdendo para, enfim, para tudo que não presta aí. Esses jovens poderiam estar aí engajados em ligas de futebol, em times de futebol, em campos de futebol, aí engajados em práticas saudáveis, tendo contato ali com a família, isso aí, a família indo lá assistir os jogos deles. Quer dizer, melhora os laços familiares, melhora os laços de amizade. Então, assim, eu fico entristecido de ver como situações que poderiam ser resolvidas de forma até mais simples não são resolvidas assim por pura má vontade. Olha só, tem uma participação aqui da Daphne. A Daphne está nos desejando boa noite, a Daphne Santana. A Daphne Santana é minha prima e a Daphne, ela coloca uma outra mensagem aqui, que tal espaço para o esporte adaptado? A Daphne, ela é educadora física, especialista em crianças especiais. Olha só que bacana essa ideia bacana que a Daphne está trazendo aqui. E a Daphne, ela tem uma ampla experiência nessa questão de educação física para crianças especiais. Ela está continuando aqui, ela coloca aqui. São muitos deficientes físicos e intelectuais entregues às crenças de que são incapazes. Isso é muito triste. Isso é muito triste. é algo também que a gente precisa pensar também nessas crianças e adolescentes e jovens, nessas pessoas que têm deficiência física, que têm limitação intelectual, que são pessoas especiais também, incluí-las também na prática esportiva. Eu acho que uma liga de esporte aqui em Guarulhos deveria ter um departamento, eu não sei o nome exatamente, mas um departamento, uma categoria especial para pessoas especiais. Né? E a Dafne é uma pessoa muito, muito sensível, né? Foi muito pertinente essa participação dela aqui, que faz a gente pensar em como o esporte pode ajudar as pessoas. Quando a gente pensa assim que essas crianças, não só as crianças especiais, como as crianças também que não são especiais, as crianças sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência, estão aí sem oportunidades de mostrar os seus talentos esportivos, sem oportunidade de praticarem os seus esportes. aí, né? Dafne, é isso mesmo, eu concordo inteiramente com você, de que a gente precisa realmente pensar nos esportes para pessoas especiais também, mas a gente está tão atrasado, tão atrasado que a gente não tem para as pessoas nem que não são especiais, as pessoas que não têm deficiência. Então, a gente está muito atrás aqui em Guarubos ainda, né? Mas é algo assim, excelente que você falou. Vamos mudar isso, com certeza, vai depender aí da população, da população escolher bem os seus representantes, escolher pessoas realmente preocupadas com o esporte. Dafne, vamos trazer medalhas para Guarulhos com atletas para desporto, muito legal. vocês dois, vocês já tiveram alguma experiência com esporte com pessoas especiais ou pessoas especiais que queriam praticar esporte? Já tiveram alguma experiência assim? Eu já participei também, inclusive, eram jogadores de basquete que eu acompanhei de perto que eram cadeirantes que jogavam basquete. e isso é bem interessante, eles mostram que a dificuldade deles não impede eles de participar também do esporte. Bacana, muito bacana. Eu participei porque foi futebol para deficientes visuais. Porém, foi ali perto do campo, foi numa quadra, teve um projeto de um pessoal lá, só que foi que Deus disse, foi um projeto que um pessoal que toma conta da quadra, resolveu fazer, aí conseguiram adaptar esse futebol para deficientes visuais e antigamente a gente participava de um dos projetos de pessoas com deficiência que minha mãe levava, eu e meu irmão, porque a gente teve deficiência física, aí a gente participava e tinha muitas festas assim, então tinha esses esportes, mas porém, aqui não te digo, era aquela expansão que eles tinham montado, com falta da prefeitura em si, modo de dizer, então só que é aquele negócio, e que ela está falando que é para abrir para as sociedades assim, não tem, é um, que nem eu falo para você, é um, tipo, é social, tipo, eu e você montou, a gente monta e faz, então é muito, é um negócio que não é amplo, ele é, como é que se você dizer, eu e você pegar para fazer, a gente consegue, porque se você coloca, você pega, você, que compartilha isso, dizendo, ah, vai ter, a partir de amanhã vai ter o treinamento para pessoas com problemas visuais, então você vê que aí você consegue ver o tanto de pessoas que tem na sua região, que queria participar, queria poder estar ali, porque quando a gente, por mais que a gente joga entre, vamos dizer assim, os normais, você vê que tem muita gente que quer brincar com eles ali, quer poder jogar, mas são muito excluídos por causa da sua deficiência, e não é assim que se resolve as coisas, porém, quando eu estou no ambiente que eu vejo que tem, eu tento fazer de tudo para aquela pessoa se sentir acomodada no ambiente com a gente ali, mas caso contrário, você vê muita coisinha, e se você for levar o pé da letra, você arruma confusão. mais uma vez a gente esbarra na falta de uma organização de uma política pública, até para as crianças, para essas pessoas especiais, eu andei fazendo uma live sobre crianças especiais, com a Daphne, inclusive, estou programando outra sobre autismo, exclusivamente sobre autismo, e eu sei que tem muito autista que gosta de praticar esporte, que gosta de prática esportiva, a Daphne é uma pessoa que divulga isso, e eu, inclusive, fiquei sabendo disso por ela, acompanhando as redes sociais dela, que há bastante autista, que há bastante crianças e jovens especiais que gostam de esporte, e que eles têm direito de praticar esporte, e isso tem que ser visto como um direito e não como um favor, não é favor, é um direito, é um direito, né? Daphne continua que os deficientes guarulhenses merecem, com certeza, contem comigo, né? Ela escreveu aqui, fantástico, quando o Márcio estava narrando o futebol de deficientes visuais, muito legal mesmo, e ela completa aqui, futebol de cegos também, conhecido como futebol de cinco, é de arrepiar, né? Então, assim, a gente precisa mesmo de políticas públicas voltadas para os jovens, né? A gente precisa votar os jovens sem deficiência e os jovens com deficiência, né? Inclusão, inclusão acima de tudo, né? É muito, muito bacana, eu gostei muito dessa, dessa contribuição da Daphne aqui, ela continua, ela disse que ela treina autistas atletas, olha que bacana, né? Que bacana. É fantástico. Realmente, é, a Daphne, ela deve esbarrar nessa questão também, né? É, assim como, assim como o Márcio estava, estava dizendo, são iniciativas isoladas, né? Que tem aqui, ah, então vamos, vamos fazer aqui um jogo aqui para deficientes visuais, ah, vamos fazer aqui um jogo para, é, que o David citou aqui, Para jogadores de basquete, né? Deficiência física, cadeirantes, né? Então são iniciativas aqui, ali, apesar de serem iniciativas muito boas, né? Essas iniciativas todas poderiam ser unidas em uma grande política, né? Uma grande política pública, aí, de fomento do esporte. Agora eu vou falar assim, esporte para pessoas com deficiência e sem deficiência, né? Daphne, agradeço, foi aí. Porque se você for pegar uma quadra, que nem ela faz um, ela treina autismo, você for, se ela for tentar pegar uma quadra que tem uns pessoal já jogando, você não consegue um espaço para ela fazer o trabalho dela. Você não vai conseguir. É a mesma coisa, tipo, se você for tentar pegar um... O David está ciente quando a gente precisava levantar quatro horas da manhã para a gente pegar um horário na quadra no céu para jogar de sábado. Para jogar o quê? Uma hora e meia? Uma hora? Praticamente. Uma hora e meia. Porque se ela for, se ela for tentar alguma coisa, para mim tinha que ser uma coisa, tipo, tinha que ser reservado. Ah, esse horário aqui é para tal hora. Então, vamos falar das nove até as onze. ter um pessoal que vai usar a quadra por causa de pessoas de deficiência, esses negócios. Tinha que ter uma inclusão social, que nem a gente diz, para essas pessoas. Porque, tipo, ah, é fila ter uns negócios, mas às vezes nem sempre você vai conseguir. Porque, querendo ou não, era três, quatro horas da manhã que a gente madrugava da meia-noite lá para pegar o horário. E a fila era imensa para você pegar um... para jogar uma hora e meia. mesmo assim, tinha muita fresco, tinha muita demanda. Tem um certo ponto que eles estão certos, eles estão errados? Sim. Não, um certo ponto que eles estão certos. Porque a quadra, pela quadra ser uma quadra fechada, ser o céu e aquilo outro, ela está fechada. Então, tipo, para você manter uma segurança, sim. Mas tem muita coisinha que eles esbarram que não tem um motivo disso. Você tem que levantar quatro horas da manhã porque você não tem condições de poder jogar na quadra porque ela é fechada. É complicado. É, eu imagino. Falta também de uma organização. Não é só deixar a quadra lá à disposição para você se inscrever. Precisa de uma organização também. E, geralmente, uma organização de pessoas que estão incluídas no esporte, que sabem, que conhecem o esporte como vocês dois. Que conhecem como funciona. A Daphne continua aqui, ela fala que realmente são projetos isolados, infelizmente são projetos isolados. Alguns municípios já possuem ginásios para desporto e que facilitam o treinamento, mas algumas deficiências precisam de um espaço exclusivo mesmo. É questão de pensar, da gente repensar, democratizar os espaços públicos, democratizar e ampliar também, porque quase não tem, não dá nem para democratizar aquilo que mal tem. A gente precisa primeiro ampliar para depois começar a democratizar esses espaços, começar a usar esses espaços, repensar esses espaços e usar da melhor forma possível. Dentro de uma organização, dentro de uma grande política voltada aí para a juventude, para os esportes. Gente, né? É o que hoje o nosso projeto visa, né? O projeto Quero Mais Esporte. Ele visa essas coisas. Só que para a gente é difícil, porque vai juntar três pessoas, podem até dar início ao projeto, mas não consegue dar continuidade porque não tem suporte mais de outras pessoas para poder dar continuidade, né? Entendi. É falta... Você pode fazer um projeto, você levanta um projeto de... Se eu não me engano, acho que esse projeto do David, se ele for pegar para treinar os jogadores, a gente tem que pegar e levar para o campo do Bela Vista, porque é o único campo, querendo ou não, que é o campo mais aberto que tem aqui, que é o que você pode entrar e usar conforme a hora. mas, tipo, você não pode, vamos supor, que você queira usar uma quadra fechada que nem tem as quadras do céu, para mim, para projeto, tinha que ter um horário fixo. Tipo, ah, que projeto é o seu? Você tem um projeto assim, assado? Então, a gente vai tentar abrir um espaço para você, nem que sejam três dias, segunda, quarta, sexta, você vai usar a quadra para você fazer o seu projeto. Irma, você tem que ter um respaldo daquilo, porque não adianta você só treinar os jovens, você treina a garotada. O que a garotada quer? A garotada quer competir, a garotada quer jogar, quer mostrar que eles sabem fazer aquilo. Então, tipo, não adianta eu ficar treinando com eles de segunda, quarta e sexta, e depois fazer o quê? Um campeonatozinho entre a gente mesmo. Pega, monta três times e coloca eles para brigarem por um troféuzinho entre eles. Não, eles querem conhecer pessoas, crianças novas, jovens novos, que joguem melhores que eles ou igual a eles. Então, tipo, eles querem decidir aquilo ali. Então, porém, não adianta eu ficar travado naquilo ali, só treinando, treinando, treinando. Aí chega, tipo, eu não vou ter um respaldo de chegar na prefeitura ou chegar lá num local mesmo que eu estou trabalhando e falar assim, eu queria montar um campeonato, só que eu preciso de um respaldo de vocês. Eles vão falar que não tem verba para isso, não tem como te dar um respaldo. Então, porque se você monta um campeonato de quadra, vamos supor, você monta um campeonato de society, como eu treino a garotada de society, vamos supor, que eu treino um projeto de oito anos, de oito aos nove, vai, tem dois times de oito e nove. Então, tipo, tem muitos projetos por aqui. Tem os caras que tem esses mesmos projetos, de oito aos nove. Então, tipo, você monta esse projeto, vamos supor, tem um festival em tal lugar, ou um campeonato assim, assim, sabe. Então, a gente leva o nosso, treina os nossos garotos para que, não vamos supor, num sábado, a gente tem um jogo para jogar. Então, você já coloca naquele negócio, então a criança vai ficar, pô, então amanhã, o jovem, então amanhã eu não posso fazer isso aqui, porque eu tenho um campeonato importante para jogar pelo meu time. Então, só que você, para você tirar do seu bolso, que nem eu e eu, e eu tirado do nosso bolso, para montar um campeonato dessa expansão, para a gente decidir fora, não tem como, a gente não consegue. É, falta, é, é tudo aquilo que a gente falou, né, é a falta de uma, de um, ou de um objetivo, né, uma política pública, ela precisa ter certos objetivos, né, e ficar treinando a molecada só realmente, é, eu acho que frustra a meninada, né, frustra, né, porque a meninada treina, treina, depois, né, ela fica frustrada ali, de não ter um, um campeonato, uma liga, alguma coisa assim, para ela seguir. Gente, o papo está excelente, mas a gente já passou aqui da uma hora, gostaria que vocês fizessem algumas considerações finais, para a gente, infelizmente, encerrar a live, aí, eu acho que a gente tem assunto aqui bastante, né, mas, mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações, finais, para a gente se despedir, aí, do nosso público. Podem começar, aí, com vontade. Eu queria fazer, fazer só um agradecimento, agradecer a você, por ceder esse espaço aqui, para que a gente, é, pudesse conversar um pouco, sobre o que se, se passa aqui, é, na nossa cidade, né, e também aproveitar mais uma vez, aí, para pedir para quem está nos assistindo, que queira ajudar, né, a gente não precisa de ajuda, assim, muito dinheiro, não, mas que tenha ideias bacanas, também, porque a gente sabe, também, que tem, tem muito comerciante, tem muito empresário, que assiste, aí, tem um espaço, tem um campo livre, lá, é, que, que dá para a gente fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, aí, querer ceder para a gente, né, para, isso já é de grande ajuda para a gente, né. gente, é isso. Eu quero, quero agradecer mesmo pelo espaço, e é isso que o David falou, a gente precisar, tipo, quem tiver um espaço aí, que, ver que tem jovens que precisam, que queiram acender o espaço para a gente trabalhar, independente do lugar, da hora, a gente disponibiliza aí, para ir para o local, para ir para dar uma força para esses jovens, de uma, né, que a gente venha ver, porque, eu até ia falar aquilo, porque tem muitos líderes de comunidade, que a gente vê que eles tentam fazer um trabalho, e aquilo outro, às vezes a gente consegue, a gente tem a empresa, aquilo outro, mas, às vezes a gente consegue fazer do nosso esforço, e, e consegue reformar um aquadro, um, ou um campo, e sempre tem uns ou outros que não estão felizes com aquilo, e vão fazer aqueles atos de vandalismo, então, o que eu peço mesmo é, que a gente venha ter bom senso, porque aquele espaço ali, por mais que eu possa usar hoje, amanhã, quem pode usar é você, então, às vezes, que nem essa carta que você leu no começo aí, a gente passou muito por isso também, antigamente, a gente vivia com o pessoal de skate, e, realmente, para a gente poder andar dignamente, ou, então, ir atrás de um campeonato, era complicado, então, a gente, a gente só tem que ter mesmo a oportunidade, e quem está vendo essa live aí, que tiver um espaço, ou algo que queira nos ajudar, procure a gente aí, que a gente disponibiliza para o total horário para ir atrás disso aí. gente, eu reforço o pedido do David e do Márcio, o pedido aí de quem tiver alguma forma de ajuda aí, para os meninos conseguirem um uniforme, uma chuteira, uma bola, quem tiver um espaço aí bacana, aí para ceder também, entre em contato com a gente, você vai estar fazendo o bem para você e para os outros, e para a sua cidade. E também gostaria de agradecer as pessoas que nos assistiram, gostaria de agradecer ao David e ao Márcio, a vocês dois aqui que participaram, que aceitaram o convite, para a gente estar conversando sobre esse assunto de extrema importância, gostaria de agradecer ao Fabiano, que ele só não está nessa live aqui por causa da idade dele, ele é muito jovem ainda, mas é um menino assim que muito, foi ele que me motivou a fazer essa live, foi graças a ele que essa live está, que a gente está conversando sobre esse tema aqui, ele falou das dificuldades do time dele, dos amigos dele ali em jogarem, ele falou da questão dos espaços, a falta de espaço, a participação do Gabriel também, aquele que eu li, aquele autor daquele comentário que eu li no começo, então são esses jovens aí que a gente tem que investir no futuro, são esses jovens que a gente tem que estender a mão, são jovens, e os outros jovens também aí, que estão aí à espera muitas vezes de uma oportunidade, mas agradecimentos especiais aqui, ao Fabiano, ao Gabriel, e a vocês dois, ao Márcio e ao David, tá bom? Gente, tenha uma boa noite, uma excelente semana para vocês, excelente semana para quem nos assistiu aí, ou para quem vai nos assistir depois, um grande abraço a todos, e até breve. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.